Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Ih! Ó, baniram o Ash já. Ué, mas a própria Kate baniu o Ash. Pois é, eu acho que eles não querem dar uma lane muito forte pro TT esse pá. Pô! O Superclub é um jogo confiante hoje, né? Confiança que tá no talo agora. Ah, ele tá jogando bem, garotos. O Cis jogou bem também. A Luz tá bem, ô. Nesse jogo aí vai ser mais close do que parece. Bota a ver? O problema foi o time? Não, é... Foi o coletivo. Foi o coletivo. Eu gosto desse FP Varus. Eu não acho que o Ismael é tão bom de Varus, não, mano. Sério mesmo. É a última vez que ele trolou. Cara, o único Varus hoje que eu confio no CBLOL é o do Roach, mano. O resto... Ele é muito diferente, velho. O resto... Ele faz o boneco parecer outro bagulho. Ele faz parecer um monstro. Pô, eles podem pegar um unidinho aí no 3, não? Alô? Alô? E aí, Voto, qual é a boa? Ô, esse hoje na Coreia foi quente, viu? Esse? Caralho! Contra o quê? Contra o quê? Ele pegou dois jogos e foda-se qualquer coisa. Blind? Caralho! Aham! Caralho! Eu tava falando, mano, tipo... É capaz dos times olharem pra isso e os jogadores são bons em GZ, tipo Titã, só pegarem foda-se. O Roach deve ter um GZzinho da hora também. O que ele fez, GZ, foi bizarro. Ele ganhou a lane, ele ganhou a teamfight e foi isso daí, né? Mano, você viu o dive que ele deu no... Foi, vi. Qual deles, né? É... Pô, mas o Le Hens tá um posto de confiança também, velho? Tá. Guys, mas esse GZ coreano aí é outra parada também. É outra parada, é outra parada. Pô, o GZ do Titã também é absolutamente bom. Não, é bom. Imagina o Roach de GZ. Só que eu... É, eu acho que o Titã e o Roach devem ter um GZ bom. O resto... Só também, só. É, o resto eu não acho que deve ter tanto, mano. GZ precisa de dedos jovens, né, velho? Caralho, ele pegou um Jax na tora ali, foda-se, mano. GZ e o TT aqui? Tem o Kennen. Supercounter, tem o Kennen. Tá faltando a pena como se... É o Kennen aqui. Pegou o Rambo. O Kennen aqui era muito bom. E o Kennen, hein, pegando o Nidalee na primeira rotação, hein? Que saudade. Tendo de balinha. Que saudade de jogar isso. Ó, mas tu... Achei interessante a solução da T1 pra jogar de tanque contra a Carrie. Começou de lixo. E aí ele conseguiu farmar de boa. Não, mas não foi isso que fez ele farmar de boa. Não, mas ele conseguiu ficar even com a Nidalee. Fala a medalha. Não muda nada, não. Por isso que pararam a Nidalee, porque não muda em nada. Tipo, você conserta um pouco o seu primeiro clear, só que se você começa a buff e recebe list, não muda nada no segundo clear. O problema é igual. Entra aí, medalha, no disco. Esse Cork bot não dá? Cara, rolou no LCK, se eu não me engano, o Cork bot. Ou foi no LPL. Mas ele mid tá mais forte. Ele escala com level, essa parada do Cork. Mano, zero chance desse Ruei ser suporte, né? Zero, zero. Zero. Totalmente zero. Caralho, vários mid? Vários mid é sacanagem. Pô, era legal, viu? É bom contra a Zer, não. Contra a Zer, né? Aham. A TV Zer tá dormindo, velho. Mas, em geral, ele deve ser de boa contra a Ruei também, tá? Pior que deve mesmo. Pior que deve mesmo. É... Ele é tipo o Zer, filho. O que é isso, Keb? Bom. Vira a cara do Keb ali? Não, não vi. Pô, se a Keb perder aqui e sair 0-2 já é trigoso? Já deu merda? Não, não. Acho que não. Tive uma entrevista do Phil ontem. Se perder pra Los Grandes, aí eu acho que complica. Mas não é o 0-2, é perder pra Los Grandes. Ah, justo, 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 justo. Concordo. Na LPL teve vários top e mid já. Vários top, mano? Hum! Hum! Vocês viram a entrevista do... Pior que eu não vi, mano. O seu, ele falando que... O early game deles ontem pareceu... não pareceu um time de CBLOL e aí, do nada, resistiu. Só começaram a bater a cabeça no teclado e jogar mal. Ah! Acontece, né? Faz parte. Salve. Fala, minha dada! Opa! E aí? Nossa, que perigo isso aí que o ProDelta fez, hein, velho? Ela é de Piquadê, mano? Uma toalha verde. Não dá muito poder pras edições? Dá. Muito. Péssima escolha. Pelo menos o ProDelta está estando mais proativo dentro do jogo. Liz sim de exames. Aí, cadê as Nidalis? As Kindreds? Os Graves? Os Cartos? Os Brands? As Lilias? Os moleques legais de assistir. Lilia aí era legal, tá? Tá faltando um Sankis no CBLOL, né, Sankis? Eu jogaria. Que isso? TT de Zigão? TT de Z? TT de Z? TT de Z. Eita! 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 Caralho, mano. Cara, a Luz é uma comp fácil. E EZ... Mano, eles têm bastante range, velho. Eu acho que EZ é o melhor pick contra a Jax mesmo, né? Acho que é, acho que é. Acho que é suave aqui. E a questão é, ele tá com o EZ clean? Mano, o ponto é que eu... Pô, não, sinceramente, eu acho... Eu não acho que EZ não foi nem treinado, velho. Não, eu acho... Você tá falando que é cintura de cimento esse EZ aí. Mano, eu acho que... Eu acho que EZ seria um pick melhor, vocês não acham? Eu acho que EZ nessa compa é melhor, mas é mais difícil de executar, mano. EZ é da WR lá e foda-se. Caiu o T-Do Rumble. Eu acho, mano. Eu prefiro EZ. Eu acho difícil, não? EZ é mais suave. É, eu prefiro EZ. Será, mano? Esse jogo é de boa pra jogar de Jean. Ô, foda é jogar de... Mas de The Hand pra jogar, velho. Não, ele tá com o Rumble no time dele, só viajando. Faz a intro aí, Absoll. Faz a intro, não. Só quando começar o jogo, só. Exatamente, Lupão. Boa tarde pra você. Então tá, já vai aparecer um cenário ali, hein? E... Aqui é luz, né, vovô? É, vamos ver, né? EZ do TT carrega? O que que eles fazem pro EZ? Triforce? Ou Sense Hero? Tem, Triforce. Triforce. Triforce, Muramana... Eu vi o... Eu vi o Triple do Super, eu falei, pô... Quem que jogou o EZ? Ih, fala, galera. Beleza? Sou o TV Azul? Não sei mais. O Sil tá esperando alguma coisa ali. Ah, foi de Indy T1 hoje, né? O PSGZ simplesmente humilhou o Guma na lane. O Guma tava do quê? Humilhou. Era a Ezeleona, né? Um jogo foi a Ezeleona, e o outro... A Ezeleona. Ah, foi a Ezeleona os dois. Ah, a Ezeleona os dois. Um foi contra a Jim Hell, o outro foi contra a Varus Hell. E eles foram sabugados? Os dois jogos. Ele foi do quê? De Conquer? Ou PTA? Foi, de Conquer. Oh, God. Não, PTA, PTA, PTA. Ele grana sumiu. Será que Zinho, né? Só que, mano, eu tenho a impressão que o Lele e o Keb não jogaram com o mesmo Champion. É hora do duelo, é hora da gente dar início aos nossos jogos. E o Lele tá sendo visto aqui nessa sentinela que foi deixada pela Luz. É, antes de invadir, eles já protegeram... Ai, olha a merda. Paquete. Eles vão tomar o retake. Vão nada, vão nada, vão nada. Beleza, Keb? Beleza. Ô, o Bato! Vamos! Vamos pra frente, cara! Vamos! My bad, my bad, my bad! Excelente coleta de informação. Tá quanto aí o tempo? 1,23. 1,42. 1,43. Tô zoando. Caramba. 1,26. É, tô junto, dá-me salto. 29, 30 e 1... Eu tô 32 aqui já, tô no futuro. Teclin, teclin. Caralho. Revolta tá na Riot. Tá ouvindo. Galera, tá gostando desse vale de balinha, né, mano? Caralho, é verdade, né, mano? O BRTT não pegou o Face to Blood. Aqui já tá chegando... Ó, nem assiste. Nem assiste. Só que vocês dois, principalmente, tivessem uma precisão melhor nisso aí. Mas tudo bem, tá? Eu acho que ele mandou pelo menos um leve ali. Ameaçou um pouquinho. Inclusive, chega aqui na botlane. É um pouco difícil de duelar nesse nível 1. Por conta da vantagem até... E aí, apostas? O EZ dele vai estar cimentado? Cara, eu acho que vai tá fundo, não, mano. Ele sabe jogar matchup, pelo menos. Ok. Quem que a gente viu, mano, que não sabia fazer isso? Era o Redbet? Redbet. Mas dá o quê no E da Leona? Difícil? Mano, ele não conseguiu. Existe algum mundo que vale a pena tu não parar a Leona pra ir no AD, às vezes? Vale, claro que vale. Mas depende do tempo, mano. Tipo, EZ não tem tanto follow-up, né? Vai, não. Eu acho que é de, sei lá, Kalista, um bagulho assim. São muito ricos de gags, mano. Os de gags no mid aí só funcionam contra a mid aí. Nossa, o Diz Amis vai broncar ele agora, que fodeu. Acabou. Desconfia, Cis. Desconfia. Caralho, mano. Ó o Brunão, ó o Brunão, o Blef's Mode. Não, o Blef's Mode. Blef's Mode. Blef's Mode. Que isso, Brunão? Brunão é Disney? Pô, aí tu foi juvenil, né? Nossa, é só o Diz Amis que vai dar um auto-taque nele. É. Até ele flashar. Mano, o Brunão tá pás foda, filho. E o ProDelta já tava fazendo amor. Forte, forte, seu Ligame. Quase deu merda. Boa, iniciativa por parte do time da Cade, o Diz Amis já tava se preparando pra invadir. Nossa, ele vai perder muito a coisa. Ah, que isso. E é isso que eles vão fazer. No Brasil, a gente é alérgica ao Dive Mid. Já é alérgica mesmo. Não, mas o Wave respeitou. Seu Lissim aí pode banir o Renazinho. TT tá aí, vem bote, ponto. Tamo ganhando. Diz Amis já tá escalando. Pô, o SuperCleber tá na confiança, hein? Tá, tá mesmo. Depois daquele triple kill, é um novo jogador. O que a confiança não faz com o player, né? Eu acho que esse gank nível 3, Midlane, não precisava, sabe? É, eu tô com o Gigi nessa, mano. Esses gank level 3 no mid aí são ruins demais, mano. Desde que mudou o mapa. Ó, o Brotstop, o Brotstop. Superview, Superview. Ele achou que a Ward tá no Bust. Mas ninguém mais o Arda Bust, né, mano? Raramente o cara o Arda Bust. Não tem porquê. Não tem como você pular a parede e ir pra Bust. Sempre o Arda fora, pô. Eles tem que divar esse bot, mano. Aqui é dive. E aqui é o Q pro TT, hein? Q pro TT. Ó, Rita, ele, mano. Beleza, minha luz. Tá bom, tá bom, cara. Cada kill que o Sisi pega, filho, é um soco na mesa que tá tendo. Mano, o TT só do cara ter morrido e pegar play, que ele tá feliz. É, 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 é. Isso que o Revolta não tá entendendo. Qualquer vitória pra Lousa é muita vitória, filho. Qualquer true, né, mano? Só de nós não tá tomando dive, perdendo wave. Tá lindo já, mano. Nessa fase aí, né? Pequenas vitórias. Eu gosto também quando uma Sejuani que é sua front line fica tão forte. Não, o foda é isso. O Sisi queria deixar aqui, né? Mas pegou na fita e deixou. Acontece direto, né, comigo também. Sempre deixa as kills, mas o Red cata todas. Mano, o Ezio tá tranquilo. Esse roaming do Prodelta foi uma bomba, não, mano? Ainda bem que ele perdeu isso. Que merda, o Varys perdeu o wave pra caralho, mano. Estamos todos pela Lousa aqui? Sim. Com certeza. Óbvio, sempre é melhor. Mas ele já pegou os itens que são importantes pra fazer no primeiro deck. É muito chato desrear quando você tem que escolher no primeiro base. Ou você vai de gota, ou você vai de xin. Nesse caso, ele conseguiu pegar os dois... Nossa, pior que o B de gota e xin é sacanagem. Tem que ver se o Sisi vai fazer a build antiga ou a build boa, né? Ele vai fazer Cavaleiro e Armog, spam? Nossa, a build aí é a build antiga. Cara, ele sabia da Ward. Eu acho que não, acho que ele só entrou mesmo. Fez uma e ralou. Ah, o Arte tá pingado, é verdade. Olha, quando ele build a Triforce, ele vai de Flit? O Quark? Ele não vai de Halfblades? Ah, ninguém mais tá fazendo a build de crítico, não. Ah, de Lethalite, no caso. É que tiraram os dois punhões, né? É, aqui no Brasil, geralmente, a gente faz o oposto, assim. Se você assiste muito a LPL e o LCK, você... Pegou legal. Mas é questão de tempo pra gente entender isso. Eu acho. O quê? De dive. Geralmente, lá, o AD Carry tanka dive, não suporte. Eita! Pós-tático? Aqui vai ser o Pix do Cacavel. Deixa nós ganhar um aí. É um jogo que cada vez precisa, velho. Vovô, depois do triple de ontem, a Super Lose acordou. Mas pelo menos não. Nada, mano. Os próximos jogos é o quê? Liberty Cabum, eu acho, velho. Dá pra ganhar. Se ganhar isso aqui, dá pra fazer um 2-0 semana que vem, mano. Aí é dream. Aí volta, não? Aí volta. Tem tudo pra ficar 3-5, velho. Tem tudo pra ficar 3-5. Pô, os times são muito big na Sejuani e no Mokai de novo, né? Não. É que os caras não se adaptaram ao método de carries, pô? Não. Eu vi essa parada do Ecarim aí, mano. Eu acho que as laners do Brasil não sabem jogar com o John Kerry. É que o John tem que jogar pras laners, né, aqui. Mano, hoje na... Hoje na LCK, o Canyon foi, derrubou o bot. Aí o Land deu o B, correu pro Golem dele e tirou o Honor do Golem, velho. Nossa, eu falei disso dos times. É um sonho isso aí. E o Ender gastou o flex do cara. É um sonho, é um sonho. É um sonho, mas sim, é isso, né? TV Azul não acorda, mano, esse vagabundo, cara. Em alguns times só, não em todos. Ah! O que mais fez isso aí por mim era o Titã, mano. Depois que eu saí do Exode lá. Tirando ele, ninguém queria fazer. Todo mundo achava perda de tempo. Fazer o quê? Tô perdido. Defender o campo, tipo... Tirar o jogo ali do campo. Caralho, esposa. Ó, o RTT. Ó, o Tizem pegou nos dois. Caralho. Cadê o game? Vai votar, a Luz vai ter perdido. Vai votar, vai estar no inimigo já, Key. A confiança tá alta, hein? É que o jogo aqui tá num estado muito bom pra eles, não? O EZ, cópia, desmontagem early game. E eles já tem um dragão ainda, cara. Isso é bizarro. O Dizemus tá seis, o Envy tá... Morreu, não, sem flash. Caralho, o Dizemus. Caralho. Mano, o Dizemus jogou muito mal, não? Mano, o Dizemus... O Dizemus... O Dizemus não dá flash W, não? O último, mano. O Dizemus tá tentando uns Q muito solo QE. O Envy não tinha visão, o Dizemus anda reto, o Envy tá morto. É, dá aí chutar o cara, pô. Só agradece aí, mano, que o Pix do Cavel caiu aí, ó. Mano, que porra foi isso? Aqui caiu muito, tá? Pô, o TT tá 1v2 lá no bot, tranquilão. Olha o Brunão. Brunão, olha o Brunão. Playoffs mode, playoffs mode. Me diga aí para os meus livros. TT. TT. Tá clean. Mas ele perdeu o clean, sim, mano. Mano, ele não... Ah, sei lá. Ele não poderia ter cleançado o QE da Leona Bota Fé? Não precisava, né? Não, se o vários outros ele é cleançado aí, pô. Porque agora ele perdeu o clean, se o vários tem o último. E aí, olha o Brunão. E aí, desambos. Vamos. Caralho, calma. Beleza, beleza. Flash do Leleco, que o Brunão. Tá um passo na frente. Mano, mano. Tio Kigão perdendo o toque agora. Vamos. É... Isso não foi muito forçado, não. Eles viram o suporte do midi pingando ao arde. Cara, o EZ tá 1v2 bot, é óbvio. Ó o Super Cleber. Ó o Super desrespeitando? É... Caralho, por que que o Sussu não faz um... Um... Um proxyzinho agora? Olha o Brunão, olha o Brunão. É um novo Envy, tá? Mas além do Envy sempre teve, não? Guys, a luz tá de volta? Eu sei que tá cedo. Nossa, essa play foi muito forçada mesmo, mano. Muito, muito. Que porra é essa, mano? Olha o desambos, ele tá vendo o cara? Porra, por que isso? E aí, ó. E aí, foi pra voltar pra casa mais cedo, pô. Pô, eles tavam perdendo... Olha lá, o TT até atrás, um bot ficou por conta da... Eles só... Põe esse ult acertar. Caralho! Aí, na moral. Na moral. Essa ult foi muito boa, mano, pra atrasar o tempo do mapa. Mais tempo na frente pro time da luz, com o ritmo que tá sendo colocado... Ó, o Brunão já foi pro bote, já. Olha a luz, mano. Olha a luz, as situações, os fundamentos. Caralho, mano. Ai, ai, me morde não, porra. Ei. Ei. Lá ele. O joguinho tá bom, velho. Tá muito bom. Cara, o problema da luz é quando bate aqueles 15 min ali. Até então, eles estão melhorando bastante. Ah, pô, isso aí que a luz fez agora desse assignment aí, é novidade, mano. É o time que tá indo pro rumo certo. Olha, o Leandro tá sem flash, o Leandro tá sem flash, velho. Ó, vou pra trocar a live pelo DevBot? Eu gosto. Caralho! Beleza, Silvio! Beleza, Bruno. Perdeu o root ainda. Caraca, o que seleção é essa aqui? Mano, será que... A luz nem parece a luz. Não vou falar nada, não, mano. Eu não quero zicar a luz, não. A luz não parece a luz. Por que os times tem que perder primeiro pra melhorar? Eu não entendo, velho. Ah, Bruno, não dá um B da hora, tio. Vai perder flash, não? Mas tem uma wide ali, é sacanagem. Não, acho que ele nem perde nada. Quando a gente começa a andar assim, é óbvio que o cara sabe que o cara tá ali. É óbvio, óbvio, óbvio. Mano, tá clean. Ele tem TP, tá? Vai começar a andar de lado, de canto assim, pá. Mano, ele tem que resetar, não? Vai ter Drake, velho. Eu acho que ele tem TP. E o Spy Item. Ou o Sisi também, que ele tá jogando muito, velho. O que tem hoje? Tá. Tá jogando mesmo. Tá bem ativo, mano. É, o Sisi voltou. Gostei de só ser o dele. Ó o controlezinho de visão da luz. É, o Kevin já botou três, ó. A gente já tinha dado B. Caralho. O Super tá com o Item já. Mas essa match, ela é difícil, não é? Acho que é. Tipo, até o Jax tem Item. Os primeiros levels o Jax ganha. É, mas... Depois vira. Aí é só quando o Jax tem Item que ele consegue enfrentar o Rumble. Pô, a gente luta isso aqui, não, velho? Alô, você tá chegando, eu nunca ouviu. A VKS já tá lá. Super já não tela quente, já não, mano? O Varo já tem um item, mano. Ele deve ter dado ATP atrás ali. Eles vão give up pro Jax bater top? Vão, né, mano? Ô, mano, eles vão tentar roubar, só. Agora, zutou. Ô, pegaram o Zambis, pegaram o Zambis. Caralho. Beleza, a Keb. Ah, ele pegou aqui, ó. Como é que o Rumble morreu? Ô, TT, ô, TT, ô, TT. Ó, TT, ele smile, ó, TT, ele smile. Ah. Tá bom, mano. Como é que ele não morreu? Flash do Varus. O Varus ultou ele. E aí, eles gastaram tudo. Ulti da Leona, aqui do Varo. Tá, mas de exame está 0-3-0. De exame já tá pra garotinho, né? Não, não chama o EZ do TT de cimento. De exame semana que vem é ser de ônibus, cara. Ele tá jogando bem, mano. Ele tá jogando bem. Caraca, ele vai ser rebaixado? Vai ser... Ué, velho. A Thalian não funcionou? Cara, ele pegou 4 plates, mano. 5 larva, né, viado? Caralho. Ele vai morrer, mano. Não, vai não. É, ó. Pô, o Super não arrastou não, mano. Porque, tipo assim, ele tem full push top, velho. Ele não poderia ter usado um push pra descer não, mano, pra esse Drake? E ter lava de volta, velho? Eu não vi. Eu acho que ele poderia. Ele poderia. Só que eu não acho que eles acreditaram que a Cade ia tentar fazer o Drake, tá ligado? Aham. Porque ele fica full puxando, macetando o cara. Daí quando nasce o Drake, ele tela e o cara bate plate. Mano, é uma merda. Será que ele vai acertar a rotação agora? Você tá falando pra ele ir andando pro Drago e ter pra top, né? É. Porque ele tem full push no cara, Thalian. Pode destacar o A, ele pode fazer o que ele quiser, mano. É que eu acho que fez um minus de desespero, não. O cara tava terminando o Drake já. Ele só tem pouco pra parar. O Sisi tem útil nesse vários, ele não tem clínice, velho. Errou, errou, mano. Mas tá maneiro ver a atitude desse time da noite, tá ligado? Eles tão indo pras plays certas, né, pelo menos. Não, no outro jogo lá a gente reclamou que o cara ficou 20 minutos de zonas e não gastaram nenhuma. Aqui já gastaram flash e depois tentaram punir o flash. É uma nova lousa, Absoluti. Uma nova lousa, uma nova lousa. Aí, fechou o item, agora fodeu. Tá, porra! Putz! Ai, mano. Fode, é isso. Essa aí é a build boa da Sejuani, mano. A build aí é legal. Mano, essa play não tá meio estranha. Não, tá boa play, tá boa play. A Leona tá mid ainda. Ah, o TT ficou com medo. Mano, mas tá estranho isso aqui, velho. O gigão vai carregar, será, velho? Tipo, a gente perde flash do Naut, perde ult da Seju e vai lutar seco, assim. A minha tia virou, né? O setup tá todo estranho também, não? O EZ tá top, mano. O setup tá todo estranho. Morreu. Meu Deus, o TT morreu. Ah, não, não, não. Ah, é, mano. Não, 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 não. E vai cair T2 ainda. E a VKS vem pra poder puxar essa T2 de brinco. Cara, por que a gente gasta cooldown e tenta lutar, mano? Deixa cair essa T1. Isso é porra, não muda nada, velho. Ah, perdeu o T1, T2 e duas pessoas. Pois é, passou dos 15 minutos que eu falei, né, velho? Mano, mas essa rotação top chumbou muito o setup deles. Não ficou o EZ, o Rumble top. Sei lá, ficou muito estranho, mano. E eles não precisam fazer nada demais. A culpa deles é boa, escala bem, tá ligado? Tá bom, tá bom. O KB tá jogando bem melhor esse jogo também. Tá. Tipo, o time tá evoluindo, o problema é que demorou muito, né? Ó, TT tá de Triforce, coca de Triforce. Fode esse super item. Fode esse Varus aí, Fivaros tá spikado. Não, aqui, mano, o protocolo da louça tem que ser muito simples. Não luta nada sem esse Drake. Nada. Senão, eles... Vai ter essa vantagem da Keg. Eles tem jacks. O Prodata jogou bem, né? Jogou, jogou. O item de sub da Leona tá certo? Cara, eu não sei, mano. Eu nem sei o que... O Armoge tá fazendo. O Armoge tá fazendo. Ó, guys, 30 segundos pro... Não, acho que ele tá falando do item, que é a garrinha ali, que dá dano, entendeu? Ah, pra dar dano. Mano, o Envy não pode pegar mais uma top. O Envy não pode pegar mais uma top. Ele vai, ele... Aqui o Dragon foi, guys. Eles vão guivar, se pá, eu acho. Eles não querem lutar, né? Que nada, tem que lutar isso. Eu acho que eles vão guivar e esperar dois itens. É, eles vão guivar. O Varus já tem dois itens. Só que eu acho que eles deveriam lutar. Não, eu acho que é luta. Ah lá, o Envy que tá querendo trocar já, lá. O Leleco tá sem flash. Bom, se ele ficou pra eles tradearem, menos mal. Ah não, tem Aralto, tem Aralto, tem Aralto. Ele pode ficar mais uma top. Ele deveria estar rotando nessa, tá ligado? Dava, dava, pô. Isso aqui tinha que botar um pouco antes. Ele tinha que botar um pouco antes. Sim, sim, sim. Tinha que botar um pouco antes. Porque se eles estão em 5 mid agora, eles só cortam o Jax, tiram o Jax, puxam a bot e faz Dragon. Exatamente. Agora vai ficar estranho. Vai cair top. Por que você foi pro top também, mano? O que você tá fazendo lá, velho? No próximo Dragon, o Jax vai ter dois itens, mano. Aí fudeu. O Jax vai levar dois lá, mano. Vai, ele vai dar BTP. Se demorarem pro Dragon, ele vai dar BTP de dois itens, tá? Olha, você tá perdida, mano. Bateu os 15 min, foi mó absoluto. Desligamos o monitor. Daqui pra frente. É só pra trás. É só pra trás. Caralho, a gente que... Mano, eu não entendi por que eles puxaram o mid, eu sei se foi pro top, pô. Porra é essa, mano? Se o Envy roda, eles puxam o mid, entram o bot side, matam o Gigo e era a Dragon. O Jax... É. O Jax nem levava a T2, mano. Porque o Gigo pra levar aquela T2, o Gigo tinha que morrer. Ponto. Aqui no fim, essa troca ficou um Dragon e uma T2 por uma T1 mid. Foi horrível isso. De Herald. É, sendo que eles tinham o Herald pra levar até o mid. Não, foi horrível. Foi horrível. Bom, mas a gente ia saber que o macro daqui ia ser muito maior que o da Luz, não é? Ah, mas tá sacanado essa Luz aí, mano. Aqui é esperar a Team Fight. Ai, ai. Ó, o Reinaldo Júnior, torcedor da Luz Grande, mandou aqui no chat. Revolta, queremos selo de volta. Tô, mano. E vovô? Cara, eu acho que não muda nada, mano. Sério mesmo. Nessa altura do campeonato, vai mudar o quê? Eu acho que o teto do time é maior com o TT. Com certeza. Os coreia tão safados, mano. Porque o TT consegue dar direcionamento pro time. Assim que ele pegar o ritmo de novo... Ele se atualizar do... Como o jogo tá sendo jogado, ele vai conseguir guiar muito o time. Pode é que o tempo tá passando, né, Tocão? Mas era pro Cizzi, tá tão tensa, não? Brunão, não. Brunão, não. Sozinho, não, véi. Cá, o Dizames... Cizzi? Nô! O Dizames não quer, mano. O Brunão também não quer muito, não, véi. Ah, mas vamos falar a verdade. Esse é o Brunão que a gente conhece, né? Mano, mas é muito safado, não, véi. Ele não sabe jogar side, cara. Só do que eu safado. Quem joga side, ele sempre puxa uma mais, ele sempre luta quando não tem pressão. Ele faz isso faz cinco anos. Mais uma vez, pronta pra ajudar o seu laner, pronta pra dar o auxílio no Leleco. Nossa, ele fez triforce canhão. E é? É, minha luz. Voltamos à programação normal. Conseguiram me iludir por alguns minutos. Os Viu deram esperança, mano. Caralho, mas que time desgraçado, mano. Não tem nexo, velho. Eles jogam tão bem, não nada... O Ezei e o RumbleBot. Que porra é essa, mano? Dos um minuto até o 15, já arrumaram o... Ó, TP Flake, TP Flake do Super, TP Flake do Super. Calma, calma, calma. Dos dois, é dobo, é dobo, é dobo. Calma, calma, calma. Uta, Uta ao pé do Varos. Calma, calma. Legal, boa, Uti. Calma. TT, vamos, TT, vamos. Vamos, Keb, vamos, Keb. Alguém tem que ir morrer nessa porra, mano. Não morre, mano. Os caras não andam pra frente. O quê? Não! Fodeu, mano, gastamos tudo. Fodeu, acabou o jogo, pô. Correu, correu. Gastamos tudo, mano. Agora, Walk of Shame, Walk of Shame. Que isso. Ah, não dá, eu desisto, eu acho, hein, mano. Pelo menos minha readuda melhorou, mano. Essa luz aí... Tá demais, tá demais, mano. Ó, mas na moral, eles têm um early game legal, velho. Se eles conseguirem ajeitar esse mid game... Mas é que nem ele te dizer, é que nem ele te dizer no split passado, velho. Eles competem até uns 15 e 20 e perdem, mano. Rapaziada, vamos ser honestos, 0-6. Pra você garantir playoff, você tem que ganhar pelo menos 11 jogos, né? 10 jogos. Não, é menos, uns 8. 8-9. É 8, acho que é 8. Não é 8, não, não é 8, não. Acho que é 9. Split passado foi 10 porque tinha muita disputa, então deve ser 9. 9 pra ficar, tipo, empatado com outros dois. É. Se não empatado, aí é. Com 6 derrotas, 14 jogos. Vai ter ganho de todo mundo, basicamente, mano. É. Cara, como o calor pode ser tão ruim, mano? Eu não consigo entender, é sério mesmo. 0-6 é cruel demais. Calma, Absolut, calma, respira. Mano, ó, vamos pensar pelo lado positivo. Estão com um early game legal. Ó a playzinha da dupla da LEC. Melhorou as rotações ali no finalzinho do early game. Agora tem que conversar isso depois com mim, velho. Até os 15 estão competindo. Estão, estão. O foda é que eles pegaram. O problema deles é o pós-15 e a força da Cade. Então, realmente, é complicado pra LOS mesmo se eles não ganharam o early game. Cara, eles ainda têm um scaling aqui, não? Tenho uma esperança que eles ganham o jogo só no dedo. Então, mas as lutas vão ser sempre melhor pra Cade, porque eles sempre têm mais mapa. Olha as waves da side da Cade. É, mas aí é tu confiar na magia, não? Eles estão com visão no heal. As duas sides puxadas. Já deram recal. É, ó. Já estão no próximo turno. e a LOS tá, tipo... A LOS tá com medo dos caras de Tabara. É, fodeu, mano. Olha lá, agora os caras vão voltar e vão torar o mapa. A diferença é muito grande aqui de macro. Coates e o Tio Good. Mano, tá faltando um coach e a Bissol aí, tá ligado? Nossa, agora... O pessoal ficava falando do Sheen, mas também não quer resolver a busca agora. Muito fácil. Caralho, verdade. Ô, guys, o Super não tem TP, mano. Caiu esse Baron já. Isso é trinquete azul, mano. Caiu o Baron, o Super tá bot sem TP, pô. Ele tem três, tem três azuis, não usa uma. Usa! Galera, desconfia do Baron, velho. Lô, desconfia. Tá na hora do Seas e Redimi de ontem. PT? A Cage não deixa, a Cage não deixa. Ah, dá pra ganhar essa luta? O ULT do Rumble foi muito ruim, pô. Porra, olha o dano do Smiley, mano. Já era, né? Nossa, a ULT do ProDelta. O que foi? Cara, a Cage é um time legal de assistir, mas também é sem vergonha, né? É, bem sem vergonha, mano. Esse early game deles foi idiota. Pô, de exames parecendo o Canyon, pô. Que Canyon o quê, cara? Não, no finalzinho ali, no finalzinho parecendo o Canyon. O cara tava 0-3 até essa play, ó, Abyssal. E o Smile foi com as play de root aqui. Tomou dive e do nada 6-1. Cara, do nada o jogo acabou, mano. Todo jogo da Lose é assim, do nada acaba, pô. É o que? No mode voa? Não, mas ele jogou mal mesmo, velho. A Thalia dele, o DC dele, ele foi bem par. Tu tenta, né? Tu tenta até defender, mas não dá. Lembrando vocês que a Lose estava com 5 abates, 0 morte até 3. Não tem dano também, parece. Se o Rumble segura a ULT aí, tinha uma fight. É, tinha um sonho. Mas, mano, segurar a ULT do Rumble vem com a experiência. O Guigo jogou bem essa luta também, mano. É igual o Sheen segurando a ULT da Sejuani. É para poucos, velho. Parece muito simples. Mas pouquíssimos tem a frieza de fazer isso. Ele tentou usar a ULT pra roubar o Barum, mas impossível roubar a ULT do Rumble. Dá pra ganhar ainda? Dá. Claro que dá. Tá ganhando. Tá ganhando, já. Tá ganhando o próximo jogo da semana que vem, vovó. Tá ganhando. Drills. E o KKV vai falar, mano? Drills and Drugs? Drills and Drugs. Ano que vem, tem que aproveitar até os 15 mil contra os Drills. Se você perder para os Bill, fodeu, mano? Tá ganhando de quem? Cara, nesse ritmo, perde, tá? Perde mesmo. Os Drills, se chegar no mid-game ali, vão estar treinadinho. Vai colocar pressão nas torres do Nexus, do time da Luz, que recua agora e vai perder sua base. Foram seis tapas do Jax ali pra poder levar esse inibidura. A Liberty jogou contra quem hoje, vocês sabem? Contra... Fluxo. Nossa Senhora. Ah, mano, é... G, 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 G. Sinto muito. Caralho, a Luz não ganha, mano. A Luz não consegue ganhar um jogo, velho. Pô, mas sabe qual é o problema da Luz? Todos? Depois dos 15 mil, tu viu? Alguma vez eles, sei lá, juntarem, pegaram uma visão, lutarem um dragão, nada? Mas... Ah, Senhora. Mas quando é isso... Sabe a sensação que eu tenho? Que cada um deles pensa de uma maneira muito diferente, tá ligado? E aí, tipo, não tem uma pessoa pra guiar os cinco. E cada um vai fazendo o seu, que é totalmente oposto do outro. E aí, quando tu vê o mapa tá uma merda, a luta tá uma merda, tá tudo uma merda. É meio que um conflito de ideias, então. Cara, eu não consigo. É o que parece, né? Eles não jogam bem side lane. Brunão, mano, side lane não dá. Eles não tão controlando bem visão. Eles não tão se antecipando, não tão escolhendo trocar ou escolhendo defender. É tipo... Eles só são engolidos depois dos 15. Ah. E assim... A luz não tem macro hoje? Não. Só até os 15. Que merda. Vai ser uma melhora singela, vovô. Pequenas vitórias, não foi conto disso? É, volta faz algo. Caralho. Aí se o vovô tivesse ali, ia ser igual ao smoke team. Dá água pro vinho, filho. Ah, esse time tem salvação, mano. O cara me disse que ele transforma o smoke team numa seleção e ele não consegue pegar esses cinco jogadores. Não, o Cavel me falou que ele já tá em contato com coaches coreanos já, mano. Pra tentar salvar essa lua. Para, para. É verdade, é verdade, é verdade. Para, para, para. É verdade. É ínfus em primeira mão. É ínfus em primeira mão. O Ares salvou a cabum? Mano, vai estragar mais, mano. O coach coreano ali sangue absurda. Dá pra piorar? Dá pra piorar? Puta, dá pra piorar, mano. Dá pra piorar, faz o teste aí. Deixa ele fazer o teste, tu vai ver se dá pra piorar. O Ares salvou a cabum, o Nelson salvou a Red, e quem mais? O Stardust na luz. É, Stardust na bolota de suporte. Cadê os nomes, guys? Vamos aí, vamos aí. Cadê os nomes? Revolta, toque, vai aí. Labo. Você não quer não tocar nesse desafio? Cara, já falei, velho. Pra rir, pra rir, entendeu? Mano, aí é bobo aí. Tá ligado já, né? Só acionar o cavel. Eu acho que ainda poderia ter sido uma semana 2-0, mas mesmo se fosse 2-0, eu não estaria feliz. Porque é tudo sobre melhorar e fazer os jogadores de melhor forma. Então, sim, eu não estou feliz. Como você pode provar, eu não estou feliz. Mas eu estou feliz. O coach coreano. Abison Luch. Cala a boca, minha dada. Ô, Ismael é adulto, tá? Abison King. Falou que independente do que rolou esse fim de semana, ele não sai do fim de semana feliz, porque eles estão jogando mal. Mas ele está aliviado que conseguiu ter uma vitória, pelo menos. Vai com uma mentalidade boa. É. Nossa, a Cade é um bom time. Cara, para de latir, mano, para a fogueta, mano. O cara no chat está mandando uau, 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 mano. Olha o Duran ali atrás. O Duran está adulto, hein, mano? Só se é o FPC, o Duran fez todo jogo, foda-se. Ele nem sorri mais, uau. É que eu fiquei sabendo de umas coisas aí. E o que é flash dele ontem de seju no top? Ah, isso aí esquece. Eu acho que a gente vai ver ele seju por um bom tempo, tá? Nossa. Ué, se continuar ganhando, só seju e mal cai. Não, mas se continuar ganhando, eu estou feliz, pô. Se eu fosse ele assim, tá ligado? Jogar de cara para perder o mesmo. Cara, que loucura, velho. A Luz perdeu mesmo esse jogo, mano. É verdade. O ProDelta foi o jogador que mais evoluiu. Mais evoluiu, concordo. Porra, hoje ele é um dos suportes que está performando melhor. A gente não está mais vendo aquelas bizarrices dele. Ele está jogando legit clean. E ele está recebendo muitos elogios da coaching staff também, tá? É, reclamavam da pool dele, né? Que ele jogava de Heimer quando tinha os bonecos. É, calma aí. Calma aí. O que eles jogaram de Heimer contra... Foi contra qual time? A PEN? Jogaram três vezes de Heimer. O cara me fez uma ameaça aqui, mano. Cuidado aí, revolta. Se continuar participando das coisas tríngicas com o Abisol, vai acabar voltando para o competitivo igual o Crack. Que isso? Isso aí é uma ameaça... Uma ameaça forte. O que eu te fiz, velho? O que é que eu te fiz, velho? O que é que eu te fiz, velho? Assim, está jogando bem mesmo, tá? Embora ele admitiu que o Romy top não foi legal... O que é? É bom ver que ele está se sentindo mais à vontade com a dupla. O time da VKS claramente... Coach Revolta e Coach Tocão na luz, mano. Já vou mandar aqui para o Caval preparar o Pix. É, faz eles rir bastante já. Ah, é doido. O que é que ele falou? O Luz Tocão na luz, mano. Eu apoio, eu apoio, eu apoio. Os caras querem me dar uma C4, velho. Mas com um bom salário, Tocão, você não aceita o projeto? Com um salário aí, mano. O que é que eu acho que tu resolve esse time aí, Tocão, sabia? Não resolve. Tocão, aceita o desafio, velho. Tu resolve, tu resolve. Como não tem tempo, pai? Seis jogos só tem... E você vai estar rindo bastante, Tocão. É uma grana maravilhosa. É, rindo bastante. Tem mais 12 jogos, velho. Tu resolve, Tocão. Esse time aí só precisa de um tapa na cara e uma direção, mano. Então tem que contratar alguém que joga nos volantes? Como assim? Faz assim então, Tocão. Tu vai para a Luz e o Revolta para a Red. É, é, o medalha falou agora. Eu de coach nesse time da Red aí, mano, eu ia ser preso em duas semanas. Ama a Red, como org, torcida, mas esse time é uma bomba, pô. Ah, o time da Luz é o quê? Uma dinamite? O time da Red é melhor que o da Luz. Não, mas olha só, o time da Luz é mais fácil de lidar. Ah. O time da Red tem que entrar lá com colete e salva-vidas. Pô, mas só o fato de não ter dois coreanos já deixa o trabalho mais fácil. O que é melhor, dois coreanos ou cinco brasileiros? Cabeça dura. O TV Azul chegou. Pô, o cara não entende inglês, então acho que eu vou com os brasileiros. Será? Cinco cabeçaduras não dá, não. É, dois coreanos é mais de boa, mano. Pelo menos os brasileiros dá pra xingar, velho. Que isso? Tu vai xingar, os caras vão te demitir, pô. Graças a Deus, pego na minha rescisão ainda. Né? É. Bota uma cláusula, tá ligado? É, cláusula de rescisão. Bom dia, bom dia. Fala, Azul. Ô, meu Deus. Viu a vitória da Luz, garotão? Viu um pouquinho o finalzinho aqui, viu o finalzinho. A Red joga contra a Pen hoje, né? Deu uma leve atrasada aí. E o Azul. Eles acabam se perdendo um pouco na execução do lance. Mas foi jogão, foi jogão, pô. Tu fala isso sempre. O topo não trabalhou com a Aegis? É, ele não tá ligado. Ele é cabeça duro, o Durant? Ah, era, né? Não sei como é que tá hoje. Hoje, ontem, o FNB tava elogiando ele pra caralho lá. Só que aí eu fico pensando, né? Xingando é que não vai. É do time do... É pior que o Revolta no auge. Mano, a última vez que eu encontrei o JP foi... 2022. Final do ano de 2022. E ele me falou isso. Ele falou, mano, os caras reclamavam tanto de você, o Ayes é pior. 2022 isso. Caralho. Mas hoje já deve estar bem diferente, né, mano? Esse cara se superou, hein, Rivaldo? É, pra tu ver. Porra. Pô, que tristeza essa loja, hein? Pô, o pessoal fica falando... Evita, evita. Esqueceram que eu trabalhei com Revolta no auge, velho? Tu tá se divertindo, Zox. Rapaz, tu se esquece, cara. Tu tá achando que tu é santo, né, Tocão? Eu sou santo pra caralho. Eu sou santo pra caralho, né? Perto de tu, eu sou santo, filho. É, filho da puta. Acordei no dia ruim, gás. Não falo nada o dia inteiro. Fica 0 barra 10 no treino sem falar nada. Eu tinha dessas também. Eu tinha dessas também, Tocão. Não falava nada. Eu tinha dessas também, velho. Eu tinha dessas também, velho. Absoluto me entende, cara. Tu mandava essa daí, Tocão? Hã? Essa é clássica, velho. Ah, eu não me orgulho, mas... Cara, isso só não me tiltava mais do que o Milo. O Milo, ele tinha uma parada que me tiltava muito, mano. Que era, tipo, ele acordava nove da manhã todo dia. Eu acordava nove da manhã todo dia. Chegava na sala, tava eu, Takeshi e ele. E ele virava pra gente e falava. Isso é louco, gás. Eu acordei, eu estava virado de lado. Acho que eu dormi cerca de três horas e meia virado de lado. E aí minha coluna agora não está tão bem. Eu sinto que eu não vou conseguir me transformar hoje. Aí todo treino ele ficava 0 barra 6. E falava, é, gás. Não tenho o que fazer. Temos que esperar amanhã pra eu dormir de novo e acordar bem. É, é. Caramba, sério. Esse mitinho tava muito, mano. Esse mitinho tava muito, mano.